Mestre Pedrão, Pedro Estevão Alves Pinto Serrano, seja muito bem-vindo ao Horário Nobre. Marcelo, eu agradeço muito o convite, é uma honra para mim estar aqui, uma honra estar com você, que é um irmão, é um irmão escolhido, tenho amizade com o Marcelo há décadas já, acompanhei a vida dele, é uma coisa interessante, tem certas amizades que a gente vai construindo na vida que se tornam testemunha da nossa existência, a gente testemunha a existência do outro. O Marcelo é uma das pessoas que eu quero ter sempre comigo, porque é um sujeito que testemunhou a minha vida, eu acho que eu testemunhei a dele, foi sempre muito interessante, é sem dúvida alguma, você não é o melhor dos meus melhores amigos. É, para mim também, uma honra muito grande, porque você, para mim, é meu mestre, eu fui seu assistente na PUC, mas a gente veio aqui para falar de você, não de mim. Então, eu começo te perguntando, conte para nós, como é que é a sua família, de onde você vem, seus pais, seu avô, sua avó, que são muito importantes na sua vida, conte para nós um pouco do seu núcleo familiar, de onde você vem, para a gente poder entender um pouco quem é Pedro Serrano. Eu venho de uma família, meu pai é de origem espanhola, minha mãe mineira, é o encontro da Espanha com Minas Gerais. Aliás, ontem, o nosso amigo de nós dois, o Paulo Teixeira, me contou uma boa, disse que em Minas Gerais não tem maluco, só tem sistemático. Boa. Achei muito boa. Mas, então, é um núcleo, meu pai foi advogado, conheceram ambos na PUC. A PUC tem muito a ver com a minha história. E a minha mãe realizou os exames finais de curso grávida de mim. Então, a PUC está na nossa história desde então, quer dizer, eles se conheceram lá, se casaram na capela da PUC. E, em suma, tiveram a relação deles. O meu pai acabou depois entrando no exame, resolveu ir para a promotoria, virou promotor. A minha mãe permaneceu como advogada, ela já está retirada porque não está mais com condição de saúde, mas exerceu advocacia por décadas. E meu pai aposentou do Ministério Público. Hoje ele está no interior de São Paulo, deu aula um período, fez esse tipo de coisa e agora está aposentado também, também já com uma certa idade. E muito importante na minha vida foram o meu avô e minha avó amaternos. Quer dizer, eles tiveram importância estrutural na minha vida. Meu avô foi um pai espiritual para mim. Foi com ele que eu aprendi, por exemplo, a importância dos direitos e das liberdades. Meu avô era um liberal, não era... Mas, por exemplo, desde menino chamava a ditadura militar de milico, chamava a ditadura pelo nome. Então, de ditadura mesmo, no meio da... em plena ditadura. Quer dizer, era um sujeito que tinha muita clareza da importância das liberdades para o indivíduo e para a sociedade. E isso me incutiu... Acho que incutiu muito dentro de mim isso. Um jeito culto, erudito, muito interessante de conviver. E a minha avó era aquela coisa de vó italiana, quer dizer, que cuidava de mim como se fosse... Eu me lembro que eu namorava, desfazia os namoros, coisa da vida, não é, Marcelo? E ela falava, essas mulheres não prestam mesmo. Quer dizer, o centro era sempre eu. É, o neto é um santo. Até que é um santo. Então, brigava com a esposa, pum, na época ela... Então, é isso. E aí eu tive esse núcleo, essa origem, né? Aí também casei com uma moça. O meu primeiro casamento... Como? Aonde vocês moravam, aonde você começou seus estudos no colégio e tudo, para a gente mostrar a sua formação? Morava num bairro de classe média comum de São Paulo, chamava Planalto Paulista. Não existe o Planalto Paulista ainda. É um bairro quase que anexo ali à Vila Mariana, essa região. É um bairro simples de classe média, não tem nada de mais. Morava num sobrado ali com meus pais. E fiz o meu primário e meu ginásio num colégio chamado Ateneu Ricardo Nunes. Não existe mais. Mas tem uma curiosidade interessante. Quem fez pré-primário, primário e ginásio, na época se chamava assim, seria o primeiro grau, talvez hoje, não sei como é que se chama, ensino fundamental, não sei. Seria até o colegial. Quem estudou na minha sala o tempo inteiro foi o Fernando Haddad. Ah, você está brincando. Estou falando. O Fernando Haddad foi meu colega de primário, de pré-primário, primário e ginásio, que na época se chamava assim. E aí nós só nos separamos na época do colegial e voltamos a nos encontrar no movimento estudantil na época da faculdade. Você, então, já se encaminhou sempre para o direito por conta dos pais? Você sempre teve essa tendência? Ou você teve dúvida do que fazer? Eu tive sempre tendência para a de humanas, sempre me vocacionei para isso. Mas eu, no colegial, tive uma iniciativa interessante que foi fazer teatro. Numa época em que havia censura. E nós juntamos um grupo de teatro, que hoje tem profissionais da atividade teatral, cinematográfica, que trabalhavam conosco na época. E nós juntamos, era ali no prédio Gazeta, não sei se você sabe, tem o Teatro Gazeta, ali no terceiro, no segundo andar. Agora já não me lembro, mas primeiro, segundo, não sei. E nós usávamos ali, era um grupo ligado, o Colégio Objetivo nos financiou, vamos dizer assim, e nós promovíamos peças. Inclusive lançamos peças na época. Eu me lembro até hoje de um festival que nós fizemos, que eram só com peças censuradas na época. Então, foi um movimento muito interessante, que movimentou muita gente e deu um buchicho ali na época. Então, eu estava encantado com o teatro, eu ficava em dúvida na hora do vestibular qual profissão seguir. Mas, no fim, fui para o direito mesmo. Tinha uma dúvida entre direito e medicina, um tio meu que é juiz, o tio Sérgio me espancou a dúvida, ele falou, Pedro, direito você pode estudar deitado. Medicina você tem que ficar em pé o tempo inteiro. A gente é meio preguiçoso em casa. Então, esse foi um argumento fundamental para eu não ter seguido esse caminho. Então, eu fui e fiz a faculdade de direito. Suma que você conhece um pouco da história. E aí, na faculdade, você estava contando, eu te interrompi, você começou na Pontifícia Universidade Capitulina de São Paulo. E já comecei, eu já vinha, já fazia um pouco de movimento estudantil no colegial, de atividade política. Era a época da refundação da UMES, União Metropolitana de Estudantes Secundaristas. E eu já participava um pouco. Na PUC, eu intensifiquei essa participação, tive uma atividade intensa no movimento estudantil. Cheguei a ser candidato a presidente de UER, etc. Cheguei a fazer parte de diretoria, etc. e fiz de centro acadêmico, DCF, uma série de coisas lá. Mas perdi a maior parte das eleições que eram relevantes para mim e nunca fui bom de eleição. Mas, de como é que eu participei muito ativamente. E também tive elementos da minha vida pessoal importantes. Conheci minha primeira esposa lá, na PUC. Tive filhos com ela, também durante a PUC. Casamos na capela da PUC. Então, é... É, então, da mesma forma. É. E o interessante é que depois, né, Marcelo? Meus filhos vão fazer PUC. Meus filhos fizeram PUC. Então, são três gerações nossas já. Meus irmãos também fizeram PUC. Meus irmãos todos. Então, nós temos aí, e já três gerações, bastante gente da família Serrano fez PUC. Depois, consegui, através de uma pessoa muito importante na minha vida, que me ajudou muito, que se chama João Chacchian. O João Chacchian, ele era... Ah, você está brincando. Estou falando. O João foi a pessoa que talvez mais me ajudou nessa época. Uma época muito difícil, porque eu fui demitido do Banco Nacional, porque eu não era propriamente o excelente caixa. Devo reconhecer hoje em dia. Na época, eu fiquei magoado. Mas eu odeio reconhecer que eu tinha certa deficiência. Eu esqueci a gaveta aberta. Você sabe um pouco... A minha filha fala que eu sou lesado. Você sabe que eu uso a expressão lesado. Você sabe que eu sou um pouco... Aí eles deixavam a gaveta aberta, com o dinheiro exposto. Eu não era lá muito eficiente como caixa. Deve ter sido por isso que eles me mandaram embora. Mas aí eu fiquei com filha, já tinha filha, mulher para sustentar. Fiquei desesperado mesmo. Aí foi o João Chacchian que me ajudou, que me estendeu a mão. Como é que você conheceu? Foi amigo do meu pai. Conheci pelo meu pai, mas aí mantive uma conversa com ele, porque ele era um cara da política. Ele era ligado ao Almino Afonso. Você deve conhecer o Almino Afonso bastante. Ele era... Exatamente. Por isso que eu entrevistei o Almino Afonso. O Almino Afonso inaugurou o programa. É um grande amigo pessoal. Nós íamos almoçar uma vez a cada dois meses. E agora, com a pandemia, atrapalhou. E o João foi um grande, grande amigo do Almino. Então, mas se não fosse o João, eu não estava aqui hoje. Ele foi um homem central na minha vida. Porque apareceu na minha vida no momento que eu mais precisava. Eu estudava. A faculdade eu tinha meia bolsa, que a PUC dava. A outra metade eu enrolava, não pagava. E, na época, Dom Paulo tinha uma regra. Nenhum aluno fora da PUC falta de pagamento. Eu estudei por causa disso. Dom Paulo é incrível. Era um homem excepcional. Excepcional. Mas, agora, o João, se não fosse ele me ajudar, ele estava indo para ser, o Franco Montoro tinha acabado de ganhar a eleição para governador, e o Almino estava indo para ser secretário dos negócios metropolitano, se não me engano. Exatamente isso. Isso. E o João estava indo para ser o chefe de gabinete dele. Então, ele não poderia tocar o escritório da forma que ele tocava. Ele falou, você fica no escritório como estagiário tempo integral e eu te pago, o que era raro na época, Marcelo. Eu te pago o valor de salário teu no caixa do banco. Então, foi uma oportunidade para mim de ir para a profissão da advocacia. Foi com ele que eu comecei. E com uma ajuda mesmo humanitária dele. Ele viu a minha situação ali, falou, esse moleque aqui, se eu não ajudar. E olha que nós éramos oposição, porque eu era PT aguerrido, por tanta oposição. Já era. Já era. Na realidade, eu fui mesmo PT nessa época. Depois eu fui. Mas eu era petista. E ele... E aqui a juventude inteira era na época. Quer dizer, não tinha outra opção. E aí ele era, vamos dizer, do governo de Estado. Mas ele me ajudou muito. O Pupuro era um sujeito com o coração fora do padrão normal das pessoas. A vida inteira foi assim. Eu tive algum contato com ele durante a vida. Sempre foi um jeito muito humanista, tipo de gente que a gente já não conhece hoje em dia. Aliás, o governo do Pupuro foi excepcional por isso. Conseguiu reunir pessoas da maior qualidade humanística. Eu era moleque, não entendia dessas coisas na época. Eu queria ser oposição, achava bonito. Mas, se eu pudesse hoje, eu seria a situação, que nem o João. E apoiando o Pupuro intensamente, porque ele fez um excelente governo. Na sequência, o meu pai era promotor em Diadema e lá a Via ganhou a gestão do PT. Aí o meu pai é muito cara de pau, é uma figura interessante de se conhecer. Hoje está mais velhinho, mas ele era um cara interessante nesse jeito dele. E ele chegou para o vice-prefeito da cidade, que era o diretor juiz, e falou que os filhos são tudo PT, você não quer contratar eles, não? Coisa de imigrante. O imigrante tem essa coisa de... A gente brinca, fala que come protegendo o prato. Então, o imigrante tem essa coisa de... Tem que ter emprego, tem que pôr os filhos tudo para prestar concurso. Você sabe que eu mesmo fui concursado um tempinho aí. Então, ou seja, sempre nessa lógica da segurança, tem que ganhar o dinheiro. A minha escolha pelo direito foi muito com esse argumento paterno. No direito é a atividade humanística que você pode desenvolver os seus desejos intelectuais e pode ganhar o dinheiro. O imigrante sempre tem essa preocupação com a questão de um sobrevivente. Então... É verdade. E aí você foi para a Diadema? Aí eu fui para a Diadema e acabei me dando muito bem lá e fui chamado lá para criar assistência judiciária gratuita para a população pobre lá. E, dentro dela, assessoria ao movimento popular. E no Gilson Menezes. Primeira gestão do PT no Brasil. O PT ganhou, em 83, 82, ele ganhou a Prefeitura de Diadema e a Prefeitura de Fortaleza. E eu fui trabalhar em Diadema. Eu sei bem, Pedro. Eu sei bem, porque a minha família tem, há mais de 50 anos, uma creche em Diadema. Então, eu tive uma grande relação com o Gilson e com essas pessoas do governo por conta da nossa creche. E aí você foi para onde no governo? Montar assistência judiciária. E dentro da assistência judiciária era eu, o Antônio da Ponte, o Vidal, meu irmão. Bem, mas a Denise, que é a procuradora de Estado, era uma turminha lá da PUC. Nós nos reunimos, todos os estudantes, e fomos montar assistência judiciária. Havia um procurador que assinava para nós. E a gente ia fazer. Atender pobre lá. E eu fiquei, acabei desenvolvendo pessoalmente uma assessoria jurídica a movimentos populares. E aí eu fiz lá, assessorava principalmente o movimento de moradia, o movimento de favelas, na reivindicação deles por regularização da posse da terra. A forma com que o Gilson levou a gestão foi muito interessante, era muito aberta. A gente não tinha nem ideia da importância daquilo na época. Depois eu saí da faculdade, tive que prestar um concurso, por causa dessa minha situação familiar, eu precisava de ter uma base. Eu entrei para o procurador de Estado, na época era mais fácil que hoje em dia. Hoje em dia tem 15 milhões de candidatos, é tudo difícil. Na época era mais fácil. Eu não precisei fazer cursinho, etc. Eu entrei numa... Era simples na época. Não tinha todas as matérias no exame. Eu me dava bem com as matérias de procurador, então acabei entrando no concurso e fiquei um pequeno período, fui convidado para ser secretário de negócios jurídicos em São Bernardo, muito jovem, com 25 anos ainda. E aí fui ser secretário. Lá também reproduzi a experiência de Diadema, criamos esse serviço de assessoria jurídica popular, e já criamos. Na época tinha já iniciado a AIDS, nós fizemos o primeiro serviço do país de assessoria jurídica a portadores do vírus. Numa época que havia um preconceito imenso, era chamar de peste gay, etc. Era um troço... Era a gestão do Maurício, não é? Do Maurício, na primeira gestão do PT também. Foi no mesmo período que ganhou o Luiz Herondina. O Luiz Herondina ganhou em São Paulo, o Maurício ganhou em São Bernardo, o Celso Daniel em Santo André, e o Maurício me convidou. Ele era advogado do sindicato, não é? Advogado do sindicato dos metalúrgicos, muito ligado ao Lula. Verdade. E ele ganhou a eleição, era muito querido na cidade. Fiquei lá um período, saí. Tive até um convite, um estímulo dele, um estímulo dele para sair candidato a prefeito, não quis, porque ia acabar... Esse é um fato que vou interromper você para te perguntar pelo seguinte. Esse é um fato importante na tua vida, porque quando você foi cogitado para sair candidato a prefeito do PT, em São Bernardo do Campo, depois de ter sido secretário dos negócios jurídicos, da Justiça, do Maurício, você ficou num conflito muito grande, porque você tinha que definir entre ingressar na política ou ir para a área do direito definitivamente, ou pelo menos naquele momento. Eu era muito jovem, e foi exatamente essa a questão, quer dizer, seguir para a política ou ir para o direito. E, na época, o outro cara que era o candidato normal era então vice-prefeito de Jaume Abun, que era um querido amigo também, não queria competir com ele. Mas, para vice, acho que seria consenso para vice-candidato, para vice-prefeito. Daí não teria... Mas também não quis. Acabei optando por seguir a atividade profissional. Rompi com a política, vamos dizer assim. Rompi no sentido de abandonar a militância, toda a atividade, fui para a advocacia. Acabei caindo na advocacia empresarial, na área de direito público. Me dei muito bem, fiquei décadas nela, você sabe disso. Retorno ao debate público agora, com o caso do Mensalão, retorno ao debate público, vamos dizer assim, através mais da vida acadêmica, que fui levando no paralelo também. Mas fiquei anos longe da política, longe da militância, da atividade. Larguei o PT, não foi tanto por divergência, foi mais por acreditar que, como já estava desenvolvendo atividade acadêmica, como intelectual, é melhor ter distanciamento da centralidade partidária, da direção partidária. e também porque precisava advogar, precisava ganhar dinheiro, estava no outro pique, assumi o outro pique da minha vida. Porque é gozado, Marcelo, eu chegava, olhava para mim, eu saí da prefeitura, resolvi pedir exoneração do cargo de secretário. Aí eu olhava, de patrimônio, eu tinha um gol que eu estava pagando o consórcio ainda. E já tinha, eu fui procriando, já tinha divorciado da minha esposa com três filhos, e já estava com uma namorada encaminhada ao quarto, minha quarta filha, para você ter uma ideia. Então, cara, eu falei, preciso fazer alguma coisa da vida, preciso sustentar esses meninos, preciso dar uma vida pelo menos semelhante à que eu tive. Então, isso bateu o lado individual mesmo da existência. E aí eu fui me arriscar na advocacia, achei melhor do que permanecer em serviço público, essas coisas, fui arriscar na advocacia, porque na época não era tão fácil. Procurador de Estado, por exemplo, me lembro, quando eu exercia Procurador de Estado, era na época do governo Quércia, não sei se você lembra do Quércia, e era um salário muito pequeno que ele pagava. Eu me lembro que na época era equivalente a 500 dólares o salário de um... E o dólar não era tão alto quanto hoje, proporcionalmente. Então, era assim, era um salário pequeno mesmo. E isso é o total do ganho, não era só salário, honorário, tudo, você tinha lá um montante pequeno. Então, não tinha também muita alternativa de eu sustentar aquela penca de filho com salário de serviço público. Então, eu acabei indo para a atividade privada, montei o escritório e me dei muito bem, porque foi um escritório de direito público, um dos primeiros do... Eu acho que especializado, se bobear, na área empresarial, foi o primeiro, que só tratava disso, vamos dizer assim. Tinha outros grandes escritórios que tratavam disso, mas tratavam de outras áreas. Agora, esse específico que só lidava com direito público foi o nosso, eu acho. Acabei indo para a profissão e, com isso, me distanciei da atividade política, me dediquei mais à atividade da advocacia nessa área. Foi um sucesso o nosso empreendimento como escritório porque, exatamente na época da ditadura, Marcelo, você fazia direito administrativo, era essa a especialidade que a gente tinha, mais específica, direito administrativo ou direito conchonal, você fazia para virar funcionário público. Não existia um mercado de advocacia privada do direito administrativo e direito conchonal. Nós fomos dos pioneiros nesse mercado. Fomos um dos pioneiros nesse mercado que foi exatamente oferecer para a iniciativa privada serviços de direito conchonal e administrativo que se tornaram necessários para a iniciativa privada por causa da democracia. A democracia traz questionamentos aos contratos públicos, escândalos, problemas, e aí surge o mercado da advocacia que nós estávamos ali para atender. Tanto na área de cultura eu queria saber de você como é que é a tua visão do PT na época em que você estava dentro do governo e militava e quando você estava na advocacia vendo o PT de fora e esse crescimento do PT que chega a conquistar a presidência da República e o hoje. como é que você consegue fazer uma análise sobre o PT de lá para cá? Olha, veja, Marcelo, eu tive um período da minha atividade acadêmica e profissional que eu fiquei muito voltado ao direito positivo. Você lembra disso? Como te falei, você é testemunha da minha existência. Eu era muito voltado ao direito administrativo e conchonal no plano técnico de direito positivo. Essa que é a realidade. Era um técnico. e fiquei vocacionado a esse tipo de reflexão em um período relativamente longo da vida e muito voltado às questões da profissão. Então, eu acompanhava a política, para ser franco, muito de longe nesse período. Sempre com desejo. A política sempre fez parte da minha vida, do cotidiano, conversando com os amigos. Nós dois dialogávamos muito todo dia a respeito disso, mas a realidade é que ficava nisso, sem nenhuma prática, sem pouca proximidade, porque eu estava em outro momento da vida. E mesmo no campo da análise, no campo teórico, me dedicava muito pouco. No campo do direito conchonal, eu pensava o direito conchonal como estrutura de Estado, não trabalhava ainda de forma sofisticada com os direitos fundamentais e não tinha erudição. A minha erudição era muito limitada, era um conhecimento técnico de direito positivo, era um tecnólogo do direito. A erudição maior, sim, eu não sou erudito até hoje, mas o que eu adquiri de erudição foi adquirir maduramente, com maturidade, portanto, ela tem muitas deficiências quanto a disso. Eu não sou o sujeito que adquiriu erudição jovem, eu fui adquirir mais tardiamente, então, ela tem vácuos, meu conhecimento tem vácuos, tem faltas, falhas. Mas, assim, acho que a vida é sempre a vida, a gente cada dia pode crescer. Então, eu não me intimidei com isso, acho que passei a estudar mais questões mais complexas, mais da teoria do direito, da teoria do direito constitucional, teoria do Estado, teoria política, história, filosofia política, essas coisas passei a estudar um pouco mais tardiamente, mas isso me descurte no outro caminho na vida acadêmica. Mas, até chegar aí, eu diria para você que eu fiquei numa certa alienação relativa, acompanhando a política, mas, de longe, tratando de ganhar dinheiro, de montar as minhas condições pessoais de sobrevivência e vocacionado a isso. Isso começa a mudar pela vida acadêmica. Na vida acadêmica, eu começo a desenvolver estudos nessa área de teoria do Estado, teoria do direito constitucional, teoria do direito mais, eu diria, mais sofisticados, e que daí vão me levando, me reaproximando do debate público. E, no caso do Mensalão, eu acabo retornando, vamos dizer assim, a alguma certa atividade pública, só que daí já na condição, acho, de um intelectual que parte ao debate público, não tanto na disputa de poder, mas por razão e justiça, mas com esse outro perfil, vamos dizer. E como é que você viu, quando você retoma, então, essa análise política mais de perto, como é que você viu o PT? Como é que você enxergou aquele que você participou ou daquele que você estava analisando quando você retoma a vida da análise política? Quando eu retomo, houve um certo conflito, na realidade, porque eu vi o PT se equivocando, e junto com outros intelectuais que eu conheci nesse momento, eu vi o PT se equivocando na produção, eu estava exatamente estudando Estado de Exceção, era o início dos anos 2000, e estava vendo o PT equivocadamente produzir legislação punitivista, vamos dizer, grosso modo aqui, uma legislação penal de caráter extremamente punitivo, o PT se tornou, naquele período, um partido, a maioria dos quadros com quem eu dialogava era aquela esquerda punitivista, gozada que democrática, mas punitivista, achava que segurança a PUC se resolvia na porrada, era nessa lógica. E eu, ao mesmo tempo, estava vendo o crescimento das novas formas de autoritarismo, passei a estudar isso, e via que estava sendo um engodo. Isso é um erro do governo, do partido, um erro sobre vários aspectos. Aí eu diria para você que eu tinha deixado de ser um petista e passado a ser um conchonalista, que é uma outra visão. E o conchonalista encontrou problemas de relacionamento com o PT durante o governo por conta desse tipo de legislação que apontava exatamente, vamos dizer, para essa questão de exceção. Eu vou me reaproximar do PT propriamente, ou de pessoas do PT? Por conta exatamente do discurso de estar de exceção quando elas passam a ser perseguidas. Eu até brinco, para o baile eu fui convidado para limpar o salão, porque no governo mesmo eu não tive influência nenhuma. As pessoas às vezes vinham me procurar, achando que eu tinha alguma influência nenhuma, porque na realidade eu conflitava mais do que... Mas quando elas começam, o Zé Dirceu, etc., a ser vítima de persecução, aí é no campo teórico, eu começo a desenvolver, para mim é interessante, porque eu já vinha desenvolvendo o discurso das medidas de exceção, da nova forma de autoritarismo em relação à guerra às drogas e à população que vivia nas periferias. E aí eu vejo migrar para a política aquela técnica do processo penal de exceção. Então, para mim, foi uma espécie de laboratório teórico você acompanhar aquele caso. E aí eu tentei em proximidade, que era um jeito de eu ter acesso à documentação, a processo para ampliar o meu estudo de casos e servir de subsídio aos meus estudos. Então, a minha intenção, falando francamente aqui com você, era essa, não era uma intenção nenhuma outra. E aí acabei me transformando, na época, num certo, um dos intelectuais, acho que da área jurídica, o único, que fazia mesmo uma crítica intensa ao caso do Mensalão, à forma como o José Dirceu, o José Juninho, foram tratados, eu estudei os processos do que ali ocorria. Isso tem um pouco a ver com o que você fala sobre a crise das constituições do pós-guerra e esse movimento crescente da extrema-direita? A minha pegada foi assim, como é que eu começo esse estudo? Eu começo a estudar a teoria da decisão jurídica, que é um elemento central desde o pós-guerra da teoria geral do direito. E aí chego na questão da crise constitucional, que exatamente, hoje chamam de crise da democracia, mas é a crise constitucional, é uma forma de crise da democracia. É uma crise da democracia e das constituições do pós-guerra. Então, estudando esse tema, cheguei no discurso de exceção, que achei que nas modalidades narrativas era mais apropriada para narrar o que eu queria narrar, o que eu queria falar, pelo que eu estava estudando. Acho que fui muito criativo, acho que isso é um crédito meu, fui extremamente criativo no tempo em que ninguém falava dessas coisas e ninguém estudava o assunto. Acho que fui o primeiro mesmo, imodestamente, no Brasil a tratar desse tema. E aí, obviamente, o caso do Mensalão surge exatamente na linha que eu vim estudando, do sistema de justiça como agente, como soberano que impõe as exceções na América Latina, ao contrário do primeiro mundo, era muito coincidente, e aí com uma função política que torna muito mais apetitoso o caso. Até então, os casos que eu estudava para servir de base para reflexão eram casos de traficantes, de direito penal comum. esse caso realmente se tornam... E aí eu passo a participar do debate público, escrever artigos, ser chamado para debates, e aí me reaproximo de algumas lideranças do PT porque eles estavam sendo perseguidos. Mas sempre com a clareza, Marcelo, eu tenho a clareza até hoje que essa aproximação é conjuntural. Um conchionalista tem aproximação com essa gente conjuntural, porque uma parte da esquerda é extremamente autoritária e positivista. Então, eu não tenho muita ilusão com o todo aí do pedaço, nem gosto de criar ilusão nas pessoas. Eu gosto de, quando eu sei com o público de esquerda, eu já começo falando que não sou marxista, sou conchionalista, que é para as pessoas porem o pé atrás comigo mesmo, porque saber que somos aliados, mas nós não estamos no mesmo campo, porque são campos diferentes mesmo. Eu defendo um sistema de Estado onde os direitos estejam acima do poder político. Na Venezuela, por exemplo, não rola isso. Para mim, a Venezuela é um Estado autoritário. A China é muito maior. É autoritarismo líquido do que você diz, não? Sim, sem dúvida, porque tem eleições, tem mediações com a democracia. O autoritarismo líquido, como a democracia, comporta graus. Lá é um grau um pouco mais autoritário do que a gente vive aqui, mas é uma forma de autoritarismo líquido, sem dúvida, porque não é uma ditadura no sentido restrito. E esse crescimento dessa sua crítica que já vem da crise das constituições pós-guerra e esse crescimento da extrema-direita, isso forma uma base para a Lava Jato? porque você também fala muito do sistema de justiça, como você disse, como medida de exceção. Então, você vê uma total ligação entre tudo isso que nós estamos conversando e a base que sustentou e criou... A minha forma... Você sabe, fiz três postdocs na Europa sobre isso, escrevi livros, etc. Estou escrevendo mais um agora. Então, eu acho que o ciclo histórico começa na Guerra às Drogas e com complacência da esquerda, deve-se dizer, que ali começa a se desenvolver a técnica das investigações dos processos de exceção, que leva ao aprisionamento em massa. E daí, o aprisionamento em massa fortalece o crime organizado que leva na ecopolítica. Mas, assim, no início, essa técnica, e eu uso técnica como o professor Ganta Frankenthal lá da Universidade de Frankfurt, que é um conchonalista de lá, que ele fala que a exceção é técnica. E ele acho que tem razão, porque eu observei isso no concreto dos meus estudos aqui no Brasil. A técnica das medidas de exceção que mais funcionaram nesse período no país, que foram o inquérito e o processo penal de exceção, essa técnica foi desenvolvida no combate às drogas. Se você pegar a pesquisa que a gente fez do esvaziamento de direitos em todos os sentidos, forma de hermeneu jurídica privada e não pública, que eu posso explicar o que é depois, se vocês quiserem, redução do estándar de probatório para condenação, redução do papel da defesa, tudo isso foi desenvolvido nesses processos crimes, onde o inimigo, que sempre a exceção tem a figura do inimigo, não do cidadão que erra, mas é o inimigo de Estado, onde a figura do inimigo era a figura do traficante. Portanto, eram processos que tinham aparência de direito, aparência de cumprimento da Constituição, aparência de democráticos, mas um conteúdo político, não jurídico, político, tirânico, de percepção inimigo. O réu era tratado como aquele sujeito que não tem aquela proteção jurídica e política mínima que o ser humano tem direito. E essa técnica que tem, o nosso querido Fernando Hideo, o femeio orientando de doutorado, produziu uma tese agora só sobre processo penal de exceção, onde ele detalha essa técnica, não tenho tempo de detalhar aqui, mas essa técnica migra para a política no caso do Mensalão, que começa com medidas de exceção mais light, vamos dizer assim, porque no Mensalão você não tem aprisionamento, você não tem delação tirada de prisão cautelar, você não tem mecanismos mais violentos que você vai ter posteriormente. Mas a Lava Jato é uma sequência desse processo, só que daí ela amplia. ela, primeiro, passa a ver um poder como um processo constituinte mais intenso, uma degradação dos direitos na interpretação judicial, ou seja, a Constituição continua lá, mas ela passa a ser interpretada cada vez mais, reduzindo o espaço concreto dos direitos fundamentais, em especial no processo penal. Então, isso começa a ser feito de forma muito mais intensa na Lava Jato. Aquele populismo de extrema direita que vinha se criando desde a Guerra às Drogas, na sociedade, se fortalece muito, um populismo de extrema direita que reivindica um Estado securitário e não um Estado democrático de direito. Se você for olhar o pensamento de Moro, de Daltan Dallagnol, eu li os trabalhos acadêmicos dele, mas em especial Daltan Dallagnol, quando ele cria ideias de garantismo integral, aquilo é uma forma de justificar um populismo de extrema direita. Não tem nada de direito naquilo. Não há uma ida à Constituição para interpretar o que a Constituição deseja. Faz-se a Constituição para arrumar argumentos em favor do que eu acho correto, do que eu acho justo e não o justo constitucional. Não se busca o justo da Constituição. A Constituição não tem nada a ver com aquilo. E cria-se palavras, conceitos que são verdadeiros fetiches de linguagem, que têm muito pouco de sentido jurídico e muito de sentido político disruptivo. Sentido de transformação da sociedade, transformação do Estado, de um Estado democrático de direito num Estado de segurança, num Estado securitário que existe na modernidade desde Hobbes, não é nada novo, mas que, vamos dizer, é o mecanismo pelo qual eles vão produzindo esse tipo de discurso legitimador daquele movimento social que reivindica um Estado securitário, um Estado de segurança e não um Estado de direito. Então, a Lava Jato tem esse grande papel de consolidar a ralé, usa a expressão ralé no sentido de Ana Arendt, que é esse apoio social que a extrema-direita tem. Desempenha um importantíssimo papel de, com isso, espetacularizar o processo penal e criar um ambiente social propício ao impeachment de Dilma. Eu coloquei no meu Facebook agora um pequeno trecho das mensagens que a mídia não destacou, um trecho das mensagens entre os procuradores, onde eles falam que eles comemoram o impeachment de Dilma e falam que fomos nós que fizemos. Eles têm razão, foram eles mesmos. Quer dizer, então, o chamado golpe que eles assumem é uma das pessoas falha, os outros concordam. Graças a nós está acontecendo isso. E é verdade, é pura verdade. Então, porque, na realidade, não foi um golpe parlamentar, como os sociólogos têm falado, os cientistas políticos têm falado. É falta de verificar o que houve no sistema de justiça. Foi um golpe do sistema de justiça. Foi uma medida de exceção, não gosto nem de usar a expressão golpe no plano acadêmico, uma medida de exceção, impeachment, que foi, óbvio, o agente formal foi o parlamento, mas as condições políticas e estruturais para a sua ocorrência foram criadas pelo sistema de justiça. Então, a Lava Jato teve esse outro importante papel político de possibilitar o impeachment. Eu queria fazer um parênteses só para acrescentar o seguinte. Existe uma tese que, inclusive, eu já aqui no programa já falei sobre ela com outras pessoas, que é a de que os jovens, desencantados pela política, por conta de tudo isso que você vem falando, deixaram de ter aquilo que você disse, chamou de tesão, para entrar na vida pública. Só que eles gostam muito da vida pública, só que eles não querem se misturar e conviver com aqueles que eles refutam, repilam. Então, o que eles fazem? Eles cursam uma universidade, em especial a de direito, porque nós estamos falando de sistema judicial, vão para os seus cargos, prestam concursos e, com as canetas, eles, então, começam a fazer política, que é disso que nós estamos falando. E aí tem, então, essa alternância de poder aparentemente dentro da Constituição sendo aceita legalmente, mas que, na verdade, como você disse, é disruptiva, né? Não é por aí? Sim, em especial em países como o Brasil, não tenho tempo aqui de discorrer mais a fundo, mas os mecanismos que são autoritários. No mundo inteiro, eles se dão por legitimação de conceitos gerais. Eu estou brigando com a minha namorada, estou brigando com ela. O que ambos, eu e a minha namorada, quando estamos brigando entre si, desejam criticar o outro? Criticar o outro em torno de um valor geral da sociedade, para colocá-lo como um sujeito que não vulnerou o meu interesse pessoal, não vulnerou o interesse da sociedade. Então, você é um vagabundo, mentiroso, ou seja, uma série de conceitos que, na realidade, dizem respeito a valores gerais da sociedade. Isso é uma tendência do discurso de ataque. Qualquer discurso humano de ataque ou outro ser humano vai ter duas características. Ele vai desumanizar, pega um xingamento comum, filho da puta, é um jeito de você desumanizar. Você retira o nome, não é mais o Carlos Alberto que está ali. É um conceito de linguagem genérico que você desumaniza. E a segunda característica vai sempre apelar para realizar essa desumanização a um conceito geral de valor que a sociedade tem. Nunca vai reconhecer seus próprios interesses. Então, estou brigando com você por conta dos meus interesses, mas falo que você é um corrupto. Por exemplo, a gente está disputando um cargo político. Você já viu isso muito na vida. A forma como o teu adversário te ataca é como se você fosse um agressor aos interesses de todo mundo e não aos interesses dele, que é, de fato, o que está rolando ali. Então, o que nós tínhamos era uma extrema-direita operando no interior do sistema de justiça, mas que se não reivindicava de extrema-direita. Se reivindicava como possuidora de uma superioridade moral, que é típica dos agentes do populismo de direita, desde o fascismo isso, uma superioridade moral em relação à sociedade e reivindicava estar defendendo valores morais da sociedade e não os próprios interesses. E aí todo um discurso construído. Mas não é à toa que, depois de cumprir sua missão, o Moro é convidado para ser ministro da Justiça, é uma paga pelos serviços que prestou. Então, esse tipo de... E, veja, o mecanismo é inteligente, porque você cria um autoritarismo líquido e ele é mais inteligente do que o autoritarismo bruto. Você cria, no caso, um conceito de linguagem de marketing, lava-jato, pode procurar qualquer livro de direito. Isso não existe. Mas ele tem uma importante função de colocar, governados por o mesmo conceito de linguagem, uma infinidade de investigações e processos, onde boa parte são legítimos. Houve corrupção na Petrobras? Houve. Como é que ele nega isso? A militância do PT, mas a guerrida, quer negar isso. Isso é terraplanismo. Não dá. Houve corrupção na Petrobras, durante o governo do PT. Houve corrupção dos partidos políticos, utilizada como forma de caixa dois na campanha? Houve. Em todos os partidos. o sistema político brasileiro funcionava assim. Isso na criação do PT. Aliás, na Petrobras também não. Vem desde antes a corrupção na Petrobras. Talvez desde sempre. Lembra do XGAC? O XGACOEC. Tem um livro ótimo que se chama Petróleo. Agora esqueci o nome do autor. Mas ele conta como é que essa indústria do petróleo é toda premiada de corrupção. Então, é evidente que tinha corrupção na Petrobras. Mas qual é o mecanismo autoritário? Você cria esse conceito geral, lava-jato, onde você coloca sob a guarda desse conceito, a guarda de sentido desse conceito, no interior do sentido do conceito, você coloca esses inquéritos e processos que são legítimos de combate à corrupção. E neles você busca legitimidade para fazer a persecução política e os processos fraudulentos de medida de exceção contra Lula, a liderança. Tudo bem, tem corrupção na Petrobras. Que prova eles tiveram que o Lula estava envolvido daquilo? Como o próprio Moro reconhece nos embargos de declaração da sua decisão? Nenhuma. Outro dia, essa semana, o ministro Barroso, pessoa que eu respeito muito, mas o ministro Barroso elencou que, para ele, não se falou da anulação do caso de Lula. Não, mas isso é um ataque à Lava Jato e ele cita cinco exemplos de corrupção que a Lava Jato obteve. Todos os legítimos realmente foram conquistam, foram casos legítimos de anticorrupção, nenhum do caso Lula. Quer dizer, qual que é o mecanismo? É utilizada a legitimidade desses casos, que são legítimos, para realizar fraude política autoritária de impedir Lula de ser candidato que a Lava Jato fez e estão querendo repetir agora, com o mesmo mecanismo. Ah, mas a Lava Jato tem muito valor, ela pegou corrupção do cara com a montanha de dinheiro. Qual que é o mecanismo de comunicação social, Marcelo? Não sei se você sempre soube muito disso, conhece muitas dessas coisas. Você vai lá, filma a montanha de dinheiro na casa do Geddel e, na cabeça do povo e do processo comunicativo, aquilo é culpa do Lula. Ou seja, há esse mecanismo, inclusive de forma explícita, a fala, eu até recortei, estou colocando no grupo de estudo, a fala do ministro Barroso dessa semana, que é um exemplo desse tipo de mecanismo. Então, veja como é complexo. É um mecanismo complexo do autoritarismo. Mas você vê uma correlação entre a tese que vingou no Mensalão e essa que você está dizendo, porque ela tem uma correlação muito grande, que é a questão da teoria do domínio do fato, que, para quem não sabe, é a imputação a pessoas superiormente hierárquicas sobre outras pessoas que cometem ilícitos e que é imputada aquela pessoa acima, o chefe, de que era impossível que ele não soubesse o que aquela outra pessoa estava fazendo. Eu acho reducionista falar na teoria do domínio do fato. Já falo disso desde lá de trás. Por quê? Porque a técnica é maior, ela é mais ampla que isso. A teoria do domínio do fato é um dos eventos. Eles aprimoraram. É um dos eventos. Eles aprimoraram. Você pega o próprio processo de Zé de Seu, já genuíta, e outras coisas que ocorreram lá e ninguém falou, são muito mais relevantes, na minha opinião. Por exemplo, o estándar do probatório que é aceito para efeito de condenação de Zé de Seu. É zero, quase. O sujeito é condenado por uma construção narrativa, como fala o presidente do STF de então. Nós vamos construindo uma narração. O que é construir narração? Ou tem prova ou não tem. Mas, de qualquer forma, esse tipo de processo se dá no quê? Num processo hermenêutico, hermenêutica da exceção. Veja, para o pessoal que está nos vendo entender, você não nasce dando sentido às coisas do jeito que você quer. Você aprende com a sua comunidade a sua linguagem. e você atribui sentido às coisas do mundo, quando você fala, quando você usa a linguagem, por conta desse elemento público que está dentro de você, que é a linguagem que te foi ensinada. Então, por exemplo, eu não posso chamar aquele objeto ali de elefante. É um sofá. Se eu começar a falar, me relatar aquilo como elefante, eu vou estar sendo aquilo que Cícero chamava do idiota, ou seja, aquele que produz sentidos individuais que só ele entende. É uma forma de alienação, de certa medida. Pois então, uma das técnicas que hoje em dia se utiliza para esse mecanismo autoritário e que faz parte do elemento de destruição dele, isso é algo muito diferente do que foi o nazismo e o fascismo, essa nova forma de autoritarismo nesse ponto é mais perigosa que o nazismo e o fascismo, primeiro que não adota a ciência. E isso porque tem um forte elemento de destruição, de caos. Então, um dos elementos destrutivos dele no campo do direito é a sermenêutica privada de exceção. O que é isso? Eu vou à Constituição não para atribuir a ela um sentido público que ela deve ter. Eu vou à Constituição não para realizar o sentido de justiça que as Constituições do pós-guerra se caracterizam por ter. Toda Constituição do pós-guerra, tipicamente, traz um determinado conceito ou vários conceitos do que é o justo e impõe isso como regras ilanheláveis para a sociedade. É o justo da democracia constitucional. não é o justo socialista, não é o justo ultracapitalista, é o justo da democracia constitucional. Mas o sujeito vai à Constituição, o aplicador da norma, não para realizar esse sentido do justo democrático constitucional daquilo que é público. Ele não vai à Constituição para saber que solução a Constituição quer para o caso concreto. Ele vai buscar argumentos para dar a solução que ele quer para o caso concreto, porque ele acha o justo. ou seja, há aí um processo corrupto de hermenêutica e que é muito difícil explicar para as pessoas. Quando o sujeito realiza esses mecanismos privados de interpretação em relação aos direitos, ele está a se apropriar... O que é a corrupção no sentido filosófico político? É a apropriação do bem público pelo particular. Quando realiza esse tipo de interpretação, ele está se apropriando do bem público mais importante que uma sociedade democrática tem nos direitos. ele está se apropriando para ele, está reduzindo o tamanho dos direitos, se não atribuindo um sentido aos direitos que eles devem ter segundo a vontade da própria Constituição. Então, esse tipo de hermenêutica começou a ocorrer nitidamente no caso do Mensalão. Discursos, justificadores, para poder não aplicar os direitos fundamentais ou aplicá-los de forma muito amesquinhada. Então, utilizar discursos do processo civil, utilizar esse discurso da construção. Ah, não, os fatos se encadeiam aqui como se fosse um quebra-cabeças, narrativo, tudo, desculpe falar, mimimi, para poder reduzir o alcance que a Constituição determina nos direitos fundamentais. Essa é que é a essência da técnica. E essa técnica foi radicalizada, extremada na Lava Jato em relação ao Mensalão, porque daí eles começaram a prender gente para confessar. Pega o cara que é criado no ambiente de classe média alta. Nós sabemos da forma de vida de um país com intensas desigualdades sociais no Brasil. Não é um caso penal que vai resolver desigualdade social. Então, você sabe que o sujeito que é criado na classe média alta tem uma forma de vida que ele sofre intensamente quando é jogado numa cadeia daquela. Qualquer ser humano sofre intensamente, com mais intensidade, ou pelo menos talvez não mais intensidade, mas eu diria com mais sensibilidade o sujeito que vem desse ambiente social. E eles passam a realizar esse tipo de mecanismo de tortura psíquica para obter confissões, delações, delações de terceiros e por um mecanismo que é também outra forma de apropriação privada muito interessante em que não há delação, há uma confissão de vida que não está prevista em lei em lugar nenhum. O sujeito chega ali e confessa a vida inteira dele. Qual o problema disso? O problema disso é que a lei de delação prevê como mecanismo de controle da verdade do delator o fato de ele perder os benefícios. Se ele mentir, se ele não apresenta a prova, ele perde o benefício. Ou se mentir, ou se não apresenta a prova. Quando eu faço uma delação geral da minha vida, o que me abre a possibilidade de fazer? Um terço do que eu falo ser verdadeiro e eu apresentar a prova. O resto, não. E você não pode derrubar a minha delação, porque ela se deu com o contexto geral da minha vida. Isso foi um canal, Marcelo, nós vamos ter que discutir isso abertamente na sociedade para mentira. E eu vi isso como advogado. Junto com verdades, se produzia muitas mentiras na delação. E os advogados, não precisa de ninguém dizer para eles, não é o jeito que você entra no enterro, ninguém precisa dizer que você não deve beijar de língua durante o enterro, tua namorada. As pessoas sabem dessas coisas intuitivamente, ninguém precisa dizer para o advogado quem que ele tinha que delar ali para ser apetitosa a delação deles no olhar do Ministério Público. O procurador chegava, olhava a delação do sujeito que estava falando a verdade, não, isso aqui você está mentindo, eu sei, eu tenho informações de inteligência, informações de inteligência, e que diabo que é isso, informação de inteligência? Isso aqui é falso. Ou seja, e nós vimos, os diálogos são muito úteis para isso, ver a construção disso, eles iam construindo, levando o delator a falar o que eles desejam politicamente. Isso foi terrível para o país. Veja, isso é normal na sociedade, se você for ver na história, nos processos de Moscou, que era um mecanismo semelhante, tinha advogado, tinha tribuna e tinha gente confessando, as confissões eram usadas pelo Stalin no rádio como forma de seduzir a sociedade. Na época, a sociedade não estava preparada para a ideia de que a pessoa confessa com tortura, ela acaba falando o que o torturador quer para poder evitar a dor. Hoje em dia, a sociedade já tem pé atrás com confissão, já sabe que isso muitas vezes é falso. A delação surgiu como algo novo, tem aquele impacto, aquela aparência de verdade. Nós vamos desconstruir isso por tempo, porque tem que desconstruir, porque, em especial, esse mecanismo que foi utilizado foi um importante mecanismo de apropriação privada da ordem jurídica, onde o juiz fez a norma e não o legislador, e o mecanismo se gerou muita perseguição política, muita exceção, a vida das pessoas foi destruída. Veja, nesse último revelação que trouxe a defesa, Marcelo, ministro do STJ, o fulano, em essência, o que eles falaram? O fulano é garantista, vai votar contra nós, temos que afastar ele. Ora, pega-se uma acusação, cria-se um inquérito, vamos para a mídia, destruir uma imagem do cara, eles saem da relatoria, que foi exatamente o que aconteceu, e vem o cara que é mais simpático às nossas teses. Ou seja, a mídia serviu de instrumento para essa gente usar de mecanismos perversos, de destruição de imagem de pessoas dignas para poder realizar seus intentos autoritários, e a mídia foi coautora disso. Chamaram de jornalismo de investigação, que, na realidade, foi jornalismo de acesso, né? Então, eu quero interromper você para trazer um grande amigo em comum nosso, que é o Lênis Treck, que lhe fez uma pergunta e que tem tudo a ver com isso que você está falando. Lembro quando eu fazia a rádio. Alô, Marcelo Nobre! Alô, Pedro Serrano! Beijo para vocês! Pedro, uma perguntinha para você. Por que no Brasil o direito foi transformado em uma mera racionalidade instrumental? Por que tanto lawfare, essas coisas todas? Dá para recuperar o papel substancial do direito, Pedro? Podemos ter alguma esperança? Abraço a todos! Podemos ter alguma esperança, Pedro? Então, primeiro, falar que o Lênis é uma das pessoas que eu mais admiro no meio jurídico, acho que, sem favor algum, nosso maior constitucionalista. Prezo muito a amizade que a gente tem, é uma amizade de valor para mim, que eu aprendo muito com ele. Mas o Lênis é craque, ele sabe exatamente o que ele está falando, exatamente nessa linha do que nós estávamos falando, eu estava tentando explicar em uma linguagem mais simples. Isso que ele chama de racionalidade instrumental, de instrumentalizar o direito, é exatamente isso, é você colocar o direito a serviço de uma ideologia particularista, dos interesses do próprio indivíduo, seja o pifô, e não a serviço do seu próprio desejo como direito, da sua própria função. Então, por exemplo, numa democracia constitucional, é você interpretar a ordem jurídica não de acordo com os valores e com o que deseja, vamos dizer, uma democracia constitucional, e sim de acordo com os valores da sua ideologia. Isso ocorreu muito, não é novo na humanidade, isso ocorreu muito, por exemplo, na época do nazismo, na ascensão do nazismo. Os tribunais tiveram um papel importante para fortalecer o nazismo na Alemanha. Tem alguns autores que tratam disso, o Leine gosta muito de um que se chama Reuters, que é um autor que trata exatamente desse tema, é um autor da década de 30, que relata aquilo que ele está vivendo. Muito disso foi apagado pelos próprios mecanismos da área jurídica, os caras que, juristas do nazismo no pós-nazismo, viraram humanistas e democratas. Mas a realidade é que houve isso, juristas importantes do período, com muita coragem pessoal, gente com coragem pessoal, enfrentou e denunciou isso, e depois se verificou que era o mecanismo jurídico do nazismo, era instrumentalizar o que estava posto na Constituição de Weimberg, que não deixou de ter vigência durante o nazismo, mas instrumentalizar o que estava posto na Constituição Democrática de Weimberg em favor da ideologia nazista. Então, quando o Leino fala desse modo instrumental de agir em relação ao direito, é isso, que os juristas da década de 30 já tinham percebido, é colocar o direito em favor de uma determinada ideologia. e não em favor dos seus próprios designios democráticos. Foi isso que fizeram com a Constituição de Weimberg na Alemanha. Esse fenômeno há no Brasil intensamente. Eu creio que o futuro é o nosso esforço de vida, meu, seu, do Leino, todos nós que defendemos a democracia constitucional como um valor maior da vida social. Agora, ele depende, para isso, daquilo que de working, a meu ver, chama de common ground, de um solo comum de valores que surge na vida democrática. Eu disputo com você, você é meu inimigo na política, nós nunca vamos chegar a ter uma conciliação, diferença social intensa, desigualdade social intensa. Isso leva a formas de vida muito diferentes. A forma de vida de um favelado é muito diferente, hoje em dia, da forma de vida de uma pessoa que mora nos jardins ou no Leblon. Então, nós precisamos alcançar uma redução. Oi? Nós precisamos alcançar uma redução dessa desigualdade material de vida para que possa surgir esse common ground. E, obviamente, dessa redução tem que surgir a partir de um Estado livre, para que as pessoas mais empobrecidas passem a ver no Estado uma fonte de direito e não só de obrigação. Do jeito que está hoje, é muito difícil você manter uma democracia constitucional porque a maioria das pessoas não usufruem do que ela tem de bom. E, aproveitando este raciocínio seu, eu queria lhe fazer a seguinte pergunta. Nós estamos falando de sistema de justiça. O sistema de justiça está gerando essa situação que a gente está aqui há uma hora conversando. Então, eu lhe pergunto, como é que está a formação acadêmica no direito? Como é que hoje nós temos cuidado disso? Então, eu acho que o problema é complexo. O Lênio tem uma análise ótima disso. Ele fala do conhecimento estandartizado. E é isso mesmo. Só que a gente tem que entender o porquê disso nas origens. E acho que as origens são complexas as razões. Primeiro fator é global, Marcelo. É mundial. a minha geração foi muito marcada por isso já. E a de hoje sofre as consequências como a minha sofreu. Que é uma postura global, mundial de desvalorização das humanidades. Alguns estados mais avançados isso não ocorre. Na Alemanha, por exemplo, até no curso de medicina e engenharia você tem que estudar filosofia. Mas, assim, digamos que, grosso modo, na maioria do mundo houve uma desvalorização das humanidades. E isso se deu não só em termos de bolsas, dinheiro, estruturas, mas no conteúdo. Existem autores que corretamente criticam, vamos dizer, o empobrecimento dos conteúdos que se ensinam nas faculdades de humanas, nas escolas de humanas. Foi se transformando em técnica. Por exemplo, você chega numa escola de ciência política americana, de primeira linha, tive a oportunidade de dar palestras lá, cada vez mais o ensino de ciência política é uma técnica do sujeito verificar pesquisas, índices, num discurso supostamente neutro disso, em prejuízo de uma formação mais teórica, mais elaborada, mais complexa, de estudar história, filosofia política, de estudar elementos mais teóricos que dizem respeito à política. Então, isso há, de certa forma, no mundo inteiro, onde ainda se mantém certos núcleos de excelência. Isso é verdade. Algumas universidades ainda são núcleos de excelência, mas isso se transforma num profundo mecanismo de poder, que você passa a controlar quem tem o verdadeiro saber ou não. Isso já ocorria aqui no Brasil. quem fazia faculdade de primeira linha tinha um saber que quem fazia faculdade de segunda linha não tinha acesso. Podia ter acesso pelos seus méritos pessoais, mas estruturalmente não. Só que agora isso passou a ser globalizado. Estamos voltando ao século XIX, que as pessoas iam estudar em Coimbra. Cada vez mais as pessoas vão estudar no exterior e tal, atrás desse saber mais sofisticado, que é um saber mais teórico mesmo, mais profundo, e que você tem cada vez menos centros de excelência no mundo. Cada vez mais você tem a democratização de um ensino de humanas, vamos dizer, por técnica. E isso tem a ver com o mercado, com a necessidade de mercado. Por exemplo, na advocacia. Por que você precisa do bom técnico na advocacia? Porque o bom técnico favorece a formação de um preço de honorários razoável. E a advocacia passou a ser um custo grande para a atividade empresarial. Porque a técnica é vulgarizada. Você pode ter centenas de profissionais com o mesmo patamar de conhecimento. Não é porque a técnica é neutra. Nenhuma técnica é neutra e ninguém desconhece isso. Só os iludidos é que acham isso. Os que querem instrumentalizar o saber é que acham que a técnica é neutra. Mas ele é um mecanismo mesmo estandartizado de conhecimento para tornar mais barato. É uma função econômica isso. Porque o talento, por exemplo, o talento retórico no direito, às vezes é importante para ele custar caro. Porque talento não é vulgarizável. Como também a reflexão acadêmica. É gozado do que a gente costuma falar, por exemplo, você pega o lênio. A gente costuma falar com muita facilidade de atletas de alta performance. A gente reconhece que alguns seres humanos têm uma capacidade corporal maior de desenvolver atividade esportiva. Mas como nós temos um ensino cujo conteúdo é muito pouco democratizado, a gente tem um certo poder moral em reconhecer que existem sim certos seres humanos que têm uma capacidade intelectual. O lênio é um deles, nasceu com essa capacidade de invulgar, esse talento. isso existe na sociedade. O problema é que a gente perde talentos todo ano com essa desigualdade social imensa. Gente que está aí nas favelas e não pode desenvolver o seu talento natural e a gente acaba deixando de ter atletas de alta performance no campo intelectual. Mas é isso, a realidade é essa. Agora, o mercado não consegue absorver o talento. Custa caro. Caro para produzir o talento, caro para poder acolher o talento. E, para funcionar o mercado, que aqui no fim interessa, talvez ele não seja tão necessário. Ele é necessário para a humanidade, para um bem viver da humanidade. Mas, para as operações de mercado, por exemplo, no direito, basta o tecnólogo jurídico e ele resolve bem as questões judiciais. quando nós falamos de um homem como Lênin, nós estamos falando de um homem que desenvolve saber em favor da humanidade. E isso, a realidade é que o nosso sistema cada vez se interessa menos. Então, a essência do problema está aí. Isso no Brasil se traduz no quê? Primeiro, no vestibular, uma forma igualitária de acesso ao ensino universitário. Mas só o que ele ocasionou? Uma estandartização dos colégios. Os colégios passaram a avisar, hoje em dia estão um pouco diferentes, mas passaram a avisar, a botar as pessoas dentro do vestibular. Na minha época, era assim. Então, o colégio virou um cursinho preparatório de vestibular de três anos. Eu aprendi para cacete biologia, química, totalmente desnecessário. Não aprendi nada de metodologia, nada de filosofia política. Seria essencial para mim saber direito. Então, isso acabou havendo no direito mais intensificado que em outras carreiras de humana por causa dos concursos. Os alunos exigem da gente, hoje, um ensino estandartizado, medíocre, mas que facilita ele realizar a prova. Porque ele não precisa perder tempo conhecendo esse troço em teoria. Ele precisa passar na prova. É isso que é a lógica dele. Eu até falo brincando, parece que o cara entrou na carreira de juiz, acabou a vida dele. Os caras esquecem que isso é só o começo. Passar no concurso, você tem 30 anos pela frente, você tem que resolver problemas de um monte de gente. Mas, de qualquer forma, é isso que nós passamos hoje, um ensino estandartizado. O Lênin é bom de ser lido nesse aspecto, ele fala melhor que ninguém. Um ensino estandartizado por conta do concurso. As faculdades, cada vez mais, são cursinhos preparatórios para concursos estendidos. Isso vai sofrer reversão. Os colégios sofrem reversão. Você sabe disso? Isso vai ter núcleos de estudo em São Paulo, de colegial, de ensino que, no meu tempo chamava colegial, ensino médio, que passam a ser núcleos de excelência. Isso vai sofrer reversão. Nós vamos passar a ter faculdades de direito que vão ser núcleos de excelência. Não sei se aqui ou se vai ser centralizado lá fora e a juventude, com dinheiro, vai poder estudar lá fora, enquanto quem não tem grana vai se ferrar. Vai ampliar, inclusive, a desigualdade e distribuição de riqueza simbólica, que é esse conhecimento, digamos assim, que deveria ser distribuído para todos. Ou, pelo menos, da igualdade de oportunidade. Tem um aspecto de esperança que eu vejo em alguns filhos, como eu vejo na sua filha, uma advogada combativa, inteligente e que vai para cima. E como eu também acredito muito nos filhos de amigas e amigos que eu acompanho, que realmente têm essa preocupação com o próximo e com o seu compromisso como profissional, com o Estado, com o povo, com o mundo, preocupado com o próximo. Então, é isso que me deixa ainda esperançoso com relação ao que perguntou o Lênio a você. Isso ainda me traz uma grande esperança unido, esse meu pensamento unido com o seu, de que tem muita gente que vai furar essa bolha que virão da periferia, das favelas e que furarão essas bolhas e a gente vai conseguir ter uma massa crítica muito maior e muito melhor para o crescimento nosso. O conhecimento é riqueza, ele precisa ser compartilhado, mas, para ser compartilhado, ele precisa ser produzido. E, realmente, tem pessoas que produzem melhor conhecimento que outras, mas isso não está na classe social da pessoa, não tem nada, é algo que acontece na natureza, o cara nasce com um talento para isso. A cada ano de desigualdade social no Brasil, além de tudo que ocasiona de ruim a desigualdade social, nós perdemos uma infinidade de talentos. Os movimentos que houveram no governo Lula de incluir mais gente na universidade, eu sentia melhor adendo a universidade. Aquele negócio de cotas, melhorou a qualidade de ensino, porque ensino não é só o professor, ensino é o aluno também, a qualidade do aluno. E essa gente trouxe qualidade, trouxe talento para dentro da universidade. Então, isso propiciu que a gente produza mais conhecimento e, depois, esse conhecimento pelos divulgadores da ciência vão ser compartilhados para todo mundo. O problema é quando você tem um governo que não pensa assim, que age com uma enorme desigualdade social, age para que continue, haja para que aumente. Tem outros pensamentos em relação à sua atuação que não esses que a gente está conversando. E isso preocupa muito. Eu queria muito te ouvir. Como é que você vê, agora, depois de tudo isso que a gente falou, o governo Bolsonaro considero como uma liderança na gestão do Estado nessas questões que nós estamos conversando? Olha, é uma tragédia. O bolsonarismo é uma forma típica de populismo autoritário de extrema-direita. Eu uso, às vezes, a palavra fascista para poder designar, mas com um sentido não rigoroso, porque, na realidade, não é. Ele é diferente do fascismo. Tem alguns aspectos, óbvio, que como autoritarismo líquido é melhor, porque você tem mais espaço e resistência, mas tem aspectos que são piores. Por exemplo, há um forte caráter destrutivo. Tem em qualquer forma de reacionalismo esse elemento destrutivo. Destruiu hoje para voltar um sonho idírico do passado. Então, tem esse elemento destrutivo. Mas eles são muito radicalizados nesse elemento destrutivo. Ao ponto de, por exemplo, enquanto que o fascismo e o nazismo tinham elementos de modernidade, da valorização da ciência, até porque o discurso científico era usado para legitimar as suas formas de preconceito, de racismo, etc., mas, de qualquer forma, havia um discurso moderno. Aliás, eu sempre falo, o nazismo e o fascismo foram doenças da razão e da modernidade, não doenças da religião, do espírito, foram doenças da racionalidade e da modernidade, mas porque tinha esse caráter de modernidade. Hoje é pior. o elemento destrutivo chega ao ponto de destruir o consenso lógico que é na sociedade. Uma sociedade, para ter sociabilidade, precisa ter certos consensos lógicos, desde referência de horário, referência geográfica. Então, por exemplo, até para fazer uma revolução precisa combinar a hora, senão não consegue reunir as pessoas. Você precisa ter elementos lógicos, é Durkainen que fala isso, que são essenciais à sociabilidade. Como eles têm, eles pregando a hora, e no fundo eles desejam, que é típico desse tipo de autoritarismo, desordem, destruição, eles vão destruindo o próprio consenso lógico. Então, por exemplo, terra plana não é tão ingênuo quanto as pessoas acham. Com essa teoria de terra plana, você vai destruindo esse consenso mínimo que a sociedade precisa de referência geográfica, de referência mental, de como imaginar materialmente o mundo. E isso vai destruindo esse consenso lógico que viabiliza a forma moderna de sociabilidade. Também, por exemplo, há uma ruptura com o consenso lógico na pandemia. Bolsonaro nega a pandemia. Ele não chega ao ponto de ser que nem um primitivo, que nem certos, por exemplo, povos africanos, que eu estava estudando no outro dia, que ainda hoje o sujeito, e no interior do Brasil também, no interior da América Latina, muito isso, de você atribuir, ter pego a doença, não ao vírus, mas a um vizinho que te fez um trabalho espiritual contra você e tal. Ele está quase nisso. Por exemplo, quando ele fala em... Ele faz mediado com o discurso científico, mas é um discurso de ignorância, é um discurso de ruptura com a ciência. Por exemplo, o que é a cloroquina? A cloroquina é um amuleto que ele põe para as pessoas. É a mesma função do amuleto nas sociedades primitivas. Você vai se proteger do vírus com esse amuleto aqui. É algo que não tem nenhuma base racional. Então, aquele consenso lógico que a doença vem do vírus e daí as consequências disso, que ela é uma pandemia tal, ele nega. É quase como se ele negasse o vírus. Então, não precisa andar de máscara. Você vê, esse deputado que foi preso, ele está sempre sem máscara. Quer dizer, é uma forma política de você se expressar, mas uma forma que busca destruir o consenso lógico na sociedade. E aí você tem gente erudita, mas tem outras teorias científicas. Outras nada, você vai ver tudo furado. Qual a entidade científica de primeiro mundo, de país potente em termos de riqueza simbólica? Estados Unidos, Alemanha, etc. Qual a entidade científica? Diz que farem cloroquina. Isso aí é cogitado aqui no Brasil, nos países da África, na Índia. É um país de terceiro mundo em que tem espaço para esse tipo de primitivismo. Agora, a tragédia é nossa. Nós temos esse negacionismo primitivo no governo. Isso é uma tragédia para nós. Está matando gente isso. Mas, assim, isso representa o quê? A ruptura com o consenso lógico. Isso no nazismo, no fascismo, não era assim. Era melhor. Então, em alguns aspectos, essa forma de autoritarismo que nós temos é pior do que no nazismo, no fascismo. Eu falo, era melhor a gente enfrentar essa pandemia na ditadura militar, os militares no poder, do que enfrentá-la com o Bolsonaro. E ia morrer menos gente. Então, eu vou te fazer... Infelizmente, a gente está caminhando para o final. A gente está falando aqui algumas horas já deliciosamente e de forma muito importante esse registro histórico que nós estamos fazendo. E eu queria aproveitar essa tua deixa de falar da ditadura, do governo militar, para te transmitir uma preocupação que eu tenho. Hoje, o governo tem muitos militares em cargos, em funções. Numa próxima eleição, tendo alternância de poder, democraticamente, ganhando um outro candidato que não esse que prestigia os militares não nas Forças Armadas para as suas funções, mas sim dentro do governo. como é que esses governantes de hoje, militares, como é que eles conseguirão, fora do governo, assistirem às críticas e às formas de atuação diferentes daquelas que eles implementaram? Olha, nós temos um... Vamos... A gente não fala por medo, essa que é a realidade, mas se a gente for ver com objetividade a história recente da América Latina, Forças Armadas na América Latina é mais problema do que a solução. As Forças Armadas brasileiras, vejam como elas são estruturadas. Nós temos o QG do Segundo Exército no meio do Parque Ibirapuera. Você imagina se precisar mobilizar a tropa face a inimigo estrangeiro no trânsito da cidade de São Paulo, no meio da cidade. Nenhum país do mundo que precise de exército para fim de defesa e segurança nacional tem isso. O PQD do Brasil é no Rio de Janeiro, ia ter que parar o tráfego aéreo para poder fazer um grande exercício de paraquedismo lá. Ou seja, se tivesse uma função mesmo primária de defesa nacional e segurança nacional, nós não teríamos, inclusive, essa localização geográfica das forças. Elas estão onde estão para poder controlar e combater o seu real inimigo, que é o inimigo interno. É aquele que diverge, que sai do controle. Ou seja, é para poder controlar a democracia, não deixar que ela seja efetivamente democrática, a meu ver. Então, nós temos um problema político aí. As forças armadas tiveram um papel mais generoso na nossa história, mas não podemos esquecer que a ditadura militar, a categoria profissional que a ditadura militar mais perseguiu foram os militares. Não houve categoria profissional que sofreu mais perseguição política do que os próprios militares. Eles fizeram uma limpeza dentro dos seus quadros e toda aquela tradição nacionalista, que tinha um sentido de nação, foi esmorecendo. Hoje, nós temos claramente um comando das forças armadas que é entreguista, admiro os Estados Unidos, que quer fazer o que os Estados Unidos quer, ou seja, que abandonou aquela ideia de proteção do patrimônio nacional, da nacionalidade. Então, hoje, eu acho que as forças armadas são muito mais negativas do que positivas para o país. Eu tenho que falar isso com clareza e com... Hoje, espero que mude. Mas eu acho que elas vão sofrer um baque. Nesse ponto, eu, em geral, sou pessimista, mas nesse ponto eu sou otimista, porque eu acho que elas vão sofrer um baque agora. Eles cometeram um grande erro de ter participado do governo Bolsonaro. tem aquela frase de Marx, eu não sou marxista, mas Marx é genial. Ele fala que a história só se repete como farsa. Não vai ter a ditadura de novo, daquele jeito. Nunca. Pode ser de outro jeito, daquele jeito nunca. E o que nós temos agora é uma farsa em relação ao que foi. A ditadura foi tirânica, matou gente, matou bebê, torturou bebê. Pensar nessa coisa humana é terrível. Mas, por outro lado, ela foi dinâmica, ela incorporou ciência e modernidade. Esse daí que a gente tem é farsa. E as Forças Armadas vão pagar caro por estarem participando desse governo quando esse período acabar. Porque o que se tem que entender é o seguinte, a lógica que você tem, que vem de Weimer, viu, Marcelão? Essa lógica de você constituir estruturas estáveis no Estado, elas visam que você tenha aparelhos de Estado que sejam estáveis, não sujeitas às flutuações da política e que sejam protegidas da política. Então, o juiz tem lá estabilidade no emprego, vitalicidade, as Forças Armadas têm seus mecanismos de proteção, a política não consegue nem deve interferir muito no seu funcionamento interno. Quando há ruptura e essas instituições passam a participar da política, elas passam a participar da flutuação da política. Se estudar um pouco teoria política, desde Maquiavel já se identificava nenhum projeto político é eterno, nenhum projeto de poder eterno, nenhum, nem o socialismo soviético conseguiu ser eterno. Então, assim, todo projeto de política um dia acaba, de poder um dia acaba e vem o refluxo. Então, um dia esse projeto de poder que a gente vê vai sofrer o refluxo, as Forças Armadas vão se arrepender porque, novamente, vão ter que passar por um papel de terem sido, vamos dizer, coautores de coisas negativas para a sociedade. Tem um general da ativa, eu não sei como eles deixaram isso, um general da ativa no Ministério da Saúde nesse momento com esse governo foi uma péssima escolha do Exército, por exemplo. Então, para concluir, da minha parte, eu tenho muita preocupação por ter hoje um governo repleto de militares que sairão numa eventual, e quando for derrotado esse governo, na próxima eleição, na outra, seja quando for, sairão do governo. E eu tenho enorme preocupação de como eles vão encarar essa saída do governo. Essa é uma grande preocupação que eu tenho. É, sem dúvida alguma, uma preocupação. Eu falo, a tendência do mundo hoje são formas de autoritarismo líquido, mas isso flutua. Você pode ter um autoritarismo líquido muito rigoroso que nem você tem na Venezuela, por exemplo, é quase uma ditadura, e você pode ter mecanismos mais flutuantes, com mais espaços de liberdade. E você pode ter também ditaduras ocasionalmente, porque aqui entre nós o Brasil é 0,8% da economia mundial, não tem significado todo. E eu queria agora, me encaminhando para o final do programa, te fazer a pergunta que a gente encerra o programa, que é ter de você uma revelação, um fato histórico, engraçado, algo que você nunca revelou antes publicamente para você deixar registrado como uma revelação sua no nosso programa. Você vê como é que chegou, é uma coisa frugal, não tem nada de engraçado, nada de... A minha família é uma... O meu núcleo familiar, eu e meus filhos, eu brinco porque a gente é uma modern family, aquela série que tem na televisão. Eu já namorei meninas, moças mais novas que eu, que faz parte do meio de familiar. Eu tenho... O meu único filho homem é gay, está casado com um rapaz agora. Tenho uma filha bi, que é essa menina que você falou, então é assim, e tenho o genro que é negro, tem essas coisas todas que eu acho lindo, acho que faz a... Que é a família moderna mesmo, mas que é anti-bolsonarista na sua essência. E eu fiquei com muito medo do que ia rolar no governo Bolsonaro, e cheguei a reunir com o meu filho, com a turma lá, e falei, acho que era melhor vocês viverem no Estelho, que a gente vai ficar difícil aqui. Não chegou a tanto, mas veja que é, talvez eu seja o exemplo da família anti-bolsonarista por natureza. Ele critica muito esse tipo de modelo de núcleo familiar que eu tenho, tenho um orgulho, e tenho um orgulho por tudo que eles são. Mas é, então talvez essa hipótese de eu ter cogitado de botar os filhos para fora do país foi um pouco atípico. Mas você vê que interessante, Pedro, uma grande revelação que você faz e um grande questionamento que a gente se faz. Nós estamos numa democracia onde um presidente foi eleito e você faz a cogitação que você fez. Quer dizer, a maioria da população brasileira, maioria simples num segundo turno, não importa, a maioria da população brasileira, porque essa coisa do sistema proporcional é outra discussão, mas a maioria simples que elegeu o nosso presidente da República, que é quem dirige a nossa nação, traz esse medo para você e para a tua modern family. Porque, veja, o que ocorreu? As pessoas têm que entender que ocorre. Não é o presidente em si, não é a autoridade em si, é o estímulo que dá certos ambientes sociais que soltem a sua perversão, que extravasem a sua perversão. Então, aí eu fico com medo mesmo. Eu fico na rua indo para uma balada, porque ele é jovem, e chega ali e apanha. Então, esse tipo de medo que eu falei, vai crescer isso na sociedade, isso vai crescer, isso vai ganhar corpo na sociedade. E aí, será que é o caso de eles ficarem aqui nesse momento da vida? Será que é o caso de vazar? Então, a gente chegou a conversar disso num período, chegamos a cogitar e depois eu fui vendo que... Mas ganha essa proporção, ganha essa proporção, porque tem simbolicamente um representante desse pensamento no governo e nas atuações, nas críticas, nas brincadeiras que não são brincadeiras. É um reflexo. Claro. Desde que se começou a discutir tirania na modernidade sobre a ótica do tiranizado, é o Etienne de Laboissi que faz essa grande transformação na filosofia política. Até então, o tirano era pensado sobre a figura do tirano, o que é o tirano, quais são as características. E Etienne de Laboissi inverte o jogo no discurso dele sobre a escravidão voluntária. Por que a gente se submete aos tiranos? A grande qualidade do trabalho dele é a pergunta, não é nem a resposta. Mas uma das respostas que ele dá é de que se apoia o tirano porque as pessoas querem ser pequenos tiranetes na sua vida pessoal. Querem legitimar suas tiranias pessoais. E eu acho que é um pouco isso. Então, eu fiquei com medo dessas tiranias pessoais chegarem à violência contra os meus filhos. Eu cheguei a ter esse receio. Depois eu fui vendo que não, essa turma sabe se defender bem também. O que é muito bom. O que é muito bom. Pedrão, queria te agradecer demais. As pessoas agora sabem como é que eu te chamo na convivência pessoal. Mestre Pedrão, queria te agradecer demais a oportunidade de você poder deixar no meu programa o registro da sua vida, do seu pensamento e a gente poder travar aqui essas discussões que nós travamos sobre o passado, o presente e o futuro. Muito obrigado pela tua participação no Horário Nobre. É uma grande honra e uma grande satisfação para mim, mestre Pedro. A honra é minha, foi uma oportunidade para mim. Primeiro, para te reencontrar dessa forma aqui, a pandemia nos afastou. Segundo, para poder estar com o teu público, eu sei que é um público ultra qualificado, uma gentileza, uma honra para mim poder estar aqui. Eu vi que só tem grandes figuras aqui, é só pela amizade mesmo que você me chamou, por certeza. Absolutamente imerecidas. Mas, de qualquer forma, é uma grande honra para mim. Agradeço muito, Marcelão. e espero que a gente se encontre logo que acabar essa... Não apoiado nessa última fala, e vamos sim, vamos esperar essa pandemia passar para a gente se reencontrar e voltar a discutir aquilo que a gente quer para o futuro da nossa nação, do nosso povo. Pedro, muito obrigado, um abraço apertado e afetuoso a você. Muito obrigado a todos aí, muito obrigado, gente. e aí e aí Legenda Adriana Zanotto